Olá, gente! Meu nome é Lívia Fernanda e bem-vindo aqui no meu canal Como Se Faz by Lívia Fernanda. Eu tô aqui pra apresentar pra vocês o app Vigo Vídeo. Gente, é muito legal! Dá pra gente fazer várias edições, eu estou fazendo vários vídeos DIY, tutoriais, tô mostrando meu trabalho. Tudo com muitos efeitos especiais, muitas músicas, muito bacana, muito fácil de trabalhar. Olha que legal! Gente, é muito bacana, vale muito a pena. Dá pra baixar no app Stories. Eu falo app, não sei nem se é app que fala. Gente, é muito bacana mesmo. E dá pra ganhar dinheirinho com as visualizações dos seus vídeos. Vale super a pena, gente. Então não fique de fora, tá bom? Vou deixar o link aqui pra vocês ir lá, se cadastrar, baixar o aplicativo, tá? E começar a fazer muitos vídeos legais. Olha quanta coisa bacana! Beijo, gente! Obrigada! Beijo, gente!